Gente, o Cidadão de Alerta está acompanhando todos os dedobramentos da morte de Patrícia Soares. Quem é Patrícia? Ela foi assassinada a facadas pelo ex-companheiro na cidade de Campina Grande do Sul. O casal resolveu se separar. Eles moravam ali no litoral de Santa Catarina, a região Itapuá, Guaratuba, aquela região ali. E aí vieram pra cá e este cara aí, ele é um assassino, gente. Nós não estamos falando aqui de um suspeito, não. Porque gravações já foram divulgadas do Paulo César dizendo que tinha feito uma besteira. Que ele realmente matou a ex-companheira, jogou o corpo dela num matagal e depois disse onde estava o corpo. Ligou para um sobrinho dele e lá ele dizia que ia se entregar. Deixa eu voltar aqui, quero conversar com o Lúcio. Para saber, afinal de contas, Lúcio, quantos dias mais serão necessários para que este homem seja localizado pela Polícia do Paraná? Será que Polícia do Paraná, ou Lúcio, ou será que Polícia de outro estado a essa altura do campeonato? Lúcio, boa noite. Pois é, Paulo. Boa noite a você e a todos que acompanham o Cidade Alerta ou até, quem sabe, Polícia Internacional, viu, Paulo? Porque nós estamos cobrindo amplamente essa história. Campina Grande do Sul acompanhando aqui, fazendo uma série de reportagens. E o espectador do Cidade Alerta mandou uma mensagem, viu, Paulo? Ele é motorista e aplicativo, disse que viu todo o corre-corre da polícia, a movimentação da imprensa, a polícia de campana, ali no centro, quando o carro foi abandonado. Também a busca da polícia na rodoferroviária. Só que ele fez um comentário muito interessante, Paulo. Ele disse, olha, esse homem possivelmente, possivelmente, deve ter fugido ali em um ponto de carros, em um posto de combustíveis que fica próximo da rodoviária. Ali, Paulo, existe o tal do Blablacar, é um local onde as pessoas pegam automóveis e fazem viagens compartilhadas. Blablacar, é esse o nome, viu, Paulo? Muitas pessoas vão ali e tem um detalhe, para você fazer uma viagem para qualquer lugar, essa viagem combinada com outros passageiros e motoristas, você não precisa de documento. É só embarcar. Embarcou, escolhe o destino e vaza. Então, Paulo, esse homem pode estar, nesse momento, em qualquer lugar do Brasil ou fora dele. É uma informação que a polícia já tem. Sim, nós conversamos hoje à tarde com o superintendente, o Alexandre de Campina Grande do Sul. Eles estão à caça desse homem e estão também trabalhando com essa possibilidade. A polícia vai até esse posto, vai conversar com esses motoristas que estão por ali, esses passageiros, para procurar saber se esse homem não esteve ali ou na noite de segunda ou durante o dia de terça, Paulo. Veja, né, Lúcio, blablacar, nem sabia, nunca tinha ouvido falar desse local. Sim. As corridas compartilhadas, a gente sabe que tem gente que precisa, economiza assim nisso, é um perigo. Vamos reconhecer que é um perigo, porque você entra num carro com desconhecidos e esse detalhe aí é o que pega, né, Lúcio? A não necessidade de identificação. Paulo, dá para marcar por telefone ali, pelo aplicativo, você combina a viagem, chega lá, racha a carona para qualquer destino e fica mais barato para todo mundo, viu? Ô, Lúcio, mas espera lá, quando a gente pega um aplicativo, você tem que ter um cadastro na plataforma, né? Pois é. E no blablacar é diferente, não teria? Eu não conheço. O Nader Kalil, ele viajava toda sexta-feira de blablacar, ele ia até o posto lá, combinava as viagens com outras pessoas, ele alocava o carro, descia e ficava muito barato, muito mais barato que descer de ônibus, viu, Paulo? Eu não sei como funciona essa dinâmica exatamente. Bom, de qualquer maneira, se esse bandido, se esse assassino, eu confesso, né, realmente tiver utilizado esse serviço, blablacar, e eventualmente alguém, né, é importante, produção, aqui ó, tá lá, O Paulo César Augusto, se eventualmente você fez corrida, você compartilhou um carro com esse bandido, o Paulo César Augusto, entra em contato com a polícia, lembrando que como esse programa aqui é transmitido também pelas redes sociais, pelo Facebook, a gente coloca depois no YouTube, compartilha a imagem desse cara, é importante um compartilhamento. Nós não sabemos, a polícia não sabe, se ele fugiu pra São Paulo, se ele foi pra Santa Catarina, se ele está no Paraná, se ele está escondido na casa de algum parente, enfim, é importante a divulgação dessas imagens. Lembrem-se que aqui nós, é o jornalismo sério, nós podemos dizer que ele é bandido porque já há um áudio, uma gravação dele confirmando que matou. Se não, seria um suspeito, né, tá escrito ali suspeito porque é assim que se fala, mas ele é um bandido, um cara que matou a companheira.